Fala pessoal, tudo bem? Daniel Freitas do canal Seu Investimento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre poupança. Será que realmente a poupança é um investimento viável para os dias de hoje? Mas antes, se você não é inscrito no canal, quero que você se inscreva, ative o sininho das notificações e no final do vídeo deixe seu like. Tá bom? Vamos para o vídeo? Bom pessoal, eu recebi algumas perguntas no meu Instagram falando sobre a questão da poupança, se a gente pode utilizar a poupança como um título para montagem de reserva de emergência. Então aqui eu fiz um quadro comparativo de três títulos que a gente tem hoje no mercado que são os mais simples de renda fixa, que são Tesouro Selic, o CDB, no caso eu coloquei o CDB de liquidez diária do Banco Inter, e a poupança. Eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente entender por que a poupança não é um título considerado para a utilização, para a montagem de reserva de emergência. Na verdade não é bom colocar nada na poupança, vamos mudar essa mentalidade e iniciar os investimentos diretamente com um CDB ou um Tesouro Selic. Então vamos lá, primeiro aqui a taxa, a taxa do Tesouro Selic é indensado à Selic, que hoje está 5,4%, que é a Selic Over, a Selic Meta é 5,5% ao ano. A taxa de rentabilidade do CDB é o CDI, 100% do CDI neste caso, e a taxa da poupança é 70% da Selic mais a TR. A TR hoje está em 0%, ou seja, 70% do valor de 5,4% dá 3,85%. IOF, IOF é regressivo, ele começa no caso do Tesouro Selic e do CDB, é cobrado IOF na poupança não. O IOF é regressivo, o que é o regressivo? Ele começa a ser descontado no primeiro dia que você faz a aplicação até o trigésimo dia, a partir do trigésimo primeiro não é descontado mais IOF. Imposto de renda, tem no Tesouro Selic, tem no CDB e não tem na poupança. O imposto de renda é a mesma coisa, é regressivo, tá bom? 22,5%, 20%, 17,5% e 15% em cima da rentabilidade. Isso é regressivo, no meu site www.seuinvestimento.net tem uma tabelinha onde eu falo sobre as taxas cobradas no Tesouro Selic, no Tesouro Direto no caso. Um ponto a ser levado em consideração, a rentabilidade. A rentabilidade do Tesouro Selic e do CDB é diária. O que quer dizer isso, Daniel? Se eu colocar o meu dinheiro lá hoje, amanhã se eu quiser retirar o dinheiro, não estou contando com IOF, tá bom? Se eu quiser retirar o meu dinheiro, a rentabilidade que ele teve hoje, amanhã eu consigo sacar o meu dinheiro mais a rentabilidade que ele teve hoje. Isso no Tesouro Selic e no CDB. A poupança é mensal, ou seja, tem que esperar completar 30 dias para você retirar o dinheiro com a rentabilidade. Se você tirar com 29 dias, a rentabilidade daqueles 29 dias, você não consegue tirar. Então isso é um ponto muito negativo para a poupança. Liquidez. Todos os três é liquidez diária. Se quiser fazer a solicitação de retirado no mesmo dia, no caso do CDB e da poupança, ele vai estar no mesmo dia da sua conta, um pouco mais tarde se for solicitado na parte da manhã. No Tesouro Selic, um dia útil, mas é praticamente diário. A segurança. Segurança do Tesouro Selic é o Tesouro Nacional, que é o país, é o Estado, a instituição mais sólida que a gente tem no Brasil hoje. CDB. O CDB é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, ele abrange até 250 mil reais por instituição e até 4 instituições por CPF, ou seja, você tem um limite de 1 milhão de reais para você, se existe algum problema, você ser ressarcido. E a questão da poupança, a segurança é o banco. Então vamos colocar que é a... que tenha menor segurança. Não estou falando que ela não seja segura, tá? Estou falando que ela tem a menor segurança. Tesouro Nacional e Estado, muito seguro. FGC, você tem um seguro por trás disso aqui. E o banco, ele fala por si próprio. Taxa administrativa. É um ponto negativo para a questão do Tesouro. Ele tem uma taxa de 0,25 ao ano. E o CDB e a poupança não têm essas taxas. Tá bom, pessoal? Eu fiz uma simulação aqui, muito simples. Eu peguei um ano de investimento e o valor total de 10 mil. Eu fiz essa simulação no site do Tesouro Nacional, tá bom? No Tesouro Direto. Quem quiser fazer uma simulação também, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tá bom? Então a gente tem aqui, em um ano, 10 mil reais no Tesouro Selic, que já descontando as taxas, a gente teve 10.417,31. No CDB, 10.443,68. E na poupança, 10.352,54. Lembrando que o prazo é de um ano. Então a gente vê que existe uma diferença. Quase que de 100 reais para um ano de aplicação. Aí você vai me perguntar, poxa Daniel, mas 100 reais, eu prefiro colocar na poupança. Olha, mesmo se fosse um real, eu não quero perder nenhum centavo. Então é melhor a gente ter uma visão. Muito melhor de investimento, aplicando o dinheiro do Tesouro Selic no CDB, do que você está colocando na poupança e está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Um pouco? Tá. Mas eu não quero perder nem um pouco. E uma questão que a gente tem que levar em consideração aqui, falar, ah, Daniel, mas o CDB está dando mais que o Tesouro Selic. É, realmente, em um ano ele está dando mais que o Tesouro Selic. Por quê? Por causa dessa taxazinha aqui. Mas o que que acontece? O CDB, ele tem uma data de vencimento um pouco menor. Se não me engano, esse CDB do Banco Inter, ele tem a data de vencimento de 2021. Agosto de 2021, se não me engano. Já o Tesouro Selic, 2025. Então, a taxa que vai ser cobrada de imposto de renda, se você permanecer com esse dinheiro aplicado até o final da validade, tanto do Tesouro Selic quanto do CDB, no CDB você vai pagar uma taxa maior. Por quê? O período é menor. Quando você está no Tesouro Selic, o período é maior, você vai pagar 15% de imposto de renda. Se não me engano, aqui nesse caso, você vai pagar 17,5% ou se não 20%. Eu tenho que confirmar os dados. Entendeu essa diferença? Então, para a montagem de reserva de emergência, para um dinheiro que você não vai querer agora e que é para longo prazo, você vai esquecer desse dinheiro? Tesouro Selic. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Tem o meu Instagram. O meu Instagram está aqui em cima. Qualquer coisa, é só deixar uma pergunta lá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E fico aguardando vocês no próximo vídeo. Obrigado. Um abraço.